Após as mortes dos três jovens israelitas e também do palestiniano, a tensão junto à faixa de Gaza agravou-se. Em resposta a alegados ataques com rockets provenientes de Gaza, o exército israelita respondeu com raids aéreos contra posições do Hamas. Após os bombardeamentos, o movimento palestiniano de resistência islâmica intensificou por seu lado os protestos de rua contra Israel. Um porta-voz do Hamas acusou os israelitas de quererem apenas matar mais palestinianos. A escalada de violência que prossegue na faixa de Gaza destina-se apenas a lançar a confusão, a aumentar o número de assassinatos e a agravar a destruição e o derrame de sangue. É uma mera tentativa de Israel de desviar a atenção do povo da Palestina da colonização judaica de Jerusalém. Após a descoberta quarta-feira do corpo do adolescente palestiniano, agravaram-se entretanto em Jerusalém os confrontos entre palestinianos e soldados israelitas. De acordo com a Cruz Vermelha, mais de 60 palestinianos ficaram feridos, pelo menos três vítimas de balas reais.